Polícia Nacional Timor-Leste, município Eileu, se garante segurança durante a celebração da proclamação de independência. O Comandante Penitelli, município Eileu, Superintendente Sebastião Alves Quintão, a comemora a história histórica no RACMATEC e município Eileu. Penitelli se assegura segurança e reposto ao administrativo SIRRA no curso Entidades Roto de Cooperação, no Né Celebração Belelau, o sucesso. O município Eileu, Ita, Liliu, a loram bota 28 de novembro, a loram proclamação da independência Timor-Leste Nia. Polícia se é pronto, a tubela assegura na fatim, vai ir a cidadão Roto-Roto. Tanto proclamação da independência de 28 de novembro, a luta realiza o dia capital do município. O Comandante Esquadra Cira Monslau e o Comando Município Monsa Ita-Lau A luta realiza a preparação e a contribuição a celebra a loram restauração da independência para o dia 28 de novembro e o município Eileu, o sucesso. Além de, o Comandante Penitelli Município Eileu Nemos apela para o povo Roto. O Comandante Esquadra Cira Monslau e o Comandante Esquadra Cira Monsa Ita-Lau e o Comandante Esquadra Cira Monsa Ita-Lau inclui nação Timor-Leste. O Comandante Esquadra Cira Monsa Ita-Lau Monsa Ita-Lau E o Comandante Esquadra Cira Monsa Ita-Lau Novavid Tutank, Vá Media Sosial, Sida Selek.